Galera, aqui no canal eu já fiz um vídeo comparativo entre o Redmi AirDots original e o falsificado Porém, nos comentários desse vídeo teve muita gente falando aí Ah, mas quando você pega dois Redmi AirDots um do lado do outro, você consegue ver a diferença Eu quero ver quem compra um falsificado e não tem nenhum pra fazer o comparativo Então, resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, mostrando apenas o falsificado E como que você faz pra identificar se o seu fone é original ou não, tá pessoal? Só que você tem que prestar muita atenção nos pequenos detalhes Outro ponto é que se o seu Redmi for falso e você quiser comprar um Redmi original Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo da minha loja dentro do Mercado Livre E também caso você queira importar, eu vou deixar o link da Beigood Que é um site chinês 100% confiável pra você estar comprando produtos originais, beleza? Bom, vamos lá A caixinha não adianta nem vocês olharem porque é uma réplica idêntica, não tem diferença alguma com a original, tá? Então, vou deixar ela aqui de lado O fone de ouvido em si, pessoal, também é uma falsificação muito boa A case é o mesmo material do original, a gente não encontra rebarba nenhuma, tá? Aqui dentro da case também é um material soft touch, meio emborrachado, de qualidade Então, assim, é uma falsificação bem bacana, bem interessante Aqui dentro aqui, ó, na parte de cima, a gente tem também aqui o QR Code como se fosse o original Tirando aqui a borrachinha, a gente também encontra grifado aqui o código serial dentro dessa borrachinha Abrindo a case junto com o telefone da própria Xiaomi Tem também esse sistema pop-up, aquele sistema ilustrativo que imita bastante os fones da Apple, né? Então, assim, é uma falsificação que a gente tem, assim, é difícil identificar que é um produto falsificado Bom, já deu pra ver que esse fone falsificado tem qualidade, né, pessoal? Então, assim, na mão, olhando pra ele, não tem como falar que é um Redmi falso Mas vamos lá Primeiramente, ó, conectando ele com o seu celular Esse fone aqui na parte de dentro, ele tem um sensor de presença No falsificado, esse sensor não funciona Então, se você colocou o seu fone no ouvido Colocou pra tocar música Tirou o fone no ouvido E a música não deu pause Já é um sinal que você tem um fone falsificado Outro ponto também que a gente consegue ver, pessoal É com relação ao microfone O microfone do Redmi AirDots 3 Aliás, toda a linha Redmi de fone Bluetooth Tem uns microfones muito bons de qualidade E tem aquele sistema de cancelamento ativo de ruído Não é cancelamento ativo de ruído no fone E sim no microfone Então, durante a ligação, ele isola os barulhos externos E foca mais na sua voz Você pode fazer uma ligação também E testar isso daí Se o microfone estiver avacalhado Também é outro ponto que o seu fone é falsificado Terceiro ponto É que esse fone, ele vem com um aplicativo dedicado pra ele Esse aplicativo não tá na Play Store Eu vou deixar o link desse aplicativo aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra vocês poderem baixar esse aplicativo Ele é original da Xiaomi Então, assim que você fizer o pareamento Entre o celular e o fone de ouvido O aplicativo tem que reconhecer Automaticamente o seu fone Caso o aplicativo não reconheça Automaticamente o seu fone É porque o seu fone não é original, pessoal No original a gente consegue até mesmo trocar os toques aqui Na lateral, né? Que aqui é um sensor touch Então, no original você consegue trocar esses toques aqui Se dá pra você passar a música Dá pra você chamar um assistente pessoal Então, você que escolhe qual toque colocar aqui na lateral de cada fone O falsificado já vem pré-definido E não tem como mexer nisso aí O aplicativo nem reconhece como um fone O último ponto pra identificar se o fone é original ou falsificado É o seguinte O original é Bluetooth 5.2 Então, aquele problema que a gente tinha no Redmi AirDots 2 De um fone não conectar com o outro, né? O lado esquerdo não reconhecer o lado direito E ficar apenas um funcionando Isso não acontece no Redmi AirDots 3 Porque ele é Bluetooth 5.2 E os dois conectam ao mesmo tempo ao seu dispositivo Ao seu celular Então, se você quiser usar um Só você tirar da orelha e colocar aqui Que o outro vai continuar funcionando Se você quiser usar os dois Você tira de novo da caixinha Bota na orelha que os dois vão conectar automaticamente Então, assim Essa falha não acontece mais Já o falsificado não usa Bluetooth 5.2 Então, acontece deles não conversarem mais um com o outro Dá esse problema aí Então, você tem que resetar os fones Para eles poderem reparear um com o outro Se o seu fone estiver funcionando apenas um lado Estiver desconfigurado Também é um indicativo que não é um fone original Porque no original isso não acontece mais Então, espero ter ajudado aí muita gente Se você gostou desse vídeo Se eu te ajudei Deixa seu like Se não for isso no canal Aproveita e se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu!